. . . . A gente tem subir de 6km pra subir 6km Pensionam Vamos, vamos Tá tão bom aqui, rapaz Vamos voltar daqui então Bom, e aí senhor, vambora? Então vamos Coloca a gine-gine aí, deixa que estourar Isso aí é um empolete, rapaz Eu perdei aquela embaladinha um ano nessa cor, eu comprei agora, eu não comprei Ah, nem porra, a gente vê não Será que está verde lá, para passar no quebrado a porta? Não vai passar tudo lá Vambora 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 Fala por isso, galera, dá uma olhada pelo morro lá, parece um... É lá o morro da onça Acho que é lá É lá de onça É lá, vamos lá Vagano, 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 vixo pega Vagano, 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 vagano Vamos lá Barro! 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 Devagar, pedra, devagar 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 Olha pra frente Marcelo É perigoso pegar uma pedra aí Aí você estraga o passeio Presta atenção nas pedras hein Um beijo O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu